Oi, olá gente linda, gente querida, amores e amoras do meu coração, bem-vindos a esse vídeo que é muito útil. Gente, eu diria que é um vídeo de utilidade pública, por quê? Porque eu duvido alguém que não tenha em casa uma panela assim, que ainda seja nova, porém encardida, principalmente embaixo. Acho que todo mundo tem uma panela assim, aí a gente não quer se desfazer, né, porque a panela está nova, mas está lá, encardida. E que desagradável que é, não é? Então eu vou te ensinar a tirar esse encardido aqui, ó, como num passe de mágica. Vem comigo. A gente vai fazer agora uma misturinha mágica, você vai achar que é mágica e dá até a impressão que é, mas não é. É só uma mistureba que doida que funciona. Tenho aqui, ó, duas colheres de sopa de sal. Vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Aqui também, olha só. Opa! Acho que eu vou erguer um pouquinho mais pra você poder me acompanhar melhor. Assim, ó. Uma, duas de sal, duas de bicarbonato. Vou pôr uma colher de sopa de vinagre, vinagre de álcool. Olha a reação do vinagre com, ó, começa a ferver o vinagre com o bicarbonato, ó. Agora eu vou colocar aqui detergente. Se você tiver detergente caseiro, pode usar aquele também, tá? É uma pasta, eu vou fazer aqui, ó, uma pastinha, ó. Uma pastinha mágica, milagrosa. Pronto. Tá pronto aqui, ó, o milagre. Vamos lá agora. Deixa eu aproximar mais aqui pra você ver o encardinho do mesmo. Deixa eu ver. Assim. Acho que assim você consegue ver bem, né? Só que eu tenho que colocar alguma coisa pra calçar aqui. Bom, nós vamos espalhar essa pastinha aqui, ó. Se sair a cor, tudo bem, não tem problema. O que acontece? O ideal é que você espere um tempinho. Mas eu não vou esperar um tempo. É que você deixe, tipo, uns oito, dez minutos. Você deixa, assim, a pastinha aqui em cima. Por uns oito, dez minutinhos. E você vai tirar esse encardinho aqui com muita facilidade. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou poder esperar tudo isso, não. Porque se eu espero, já viu, né? O pessoal vai começar a comentar que eu troquei de panela, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, não dá. Eu não quero cortar esse vídeo, não. Ó, até sobrou ainda a pastinha, ó. Sobrou. Pastinha. E eu coloquei uma camada bem generosa. Eu vou te mostrar com uma esponja. Depois te pega uma palha de aço. Ó, já começou a sair, ó. Só que aqui tem uns ranhinhos, assim, no meio, ó. Que dificulta um pouco, ó. Isso aqui não saía de jeito nenhum. E eu não esperei nada. Deixa eu entregar aqui. Você tem que esperar um pouco, que daí facilita mais ainda. Ó, ela tem umas cavidadezinhas, é mais difícil de limpar. Mas nós vamos limpar. Pode ser com a esponja ou pode ser com uma palha de aço. Também funciona. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse aqui é o segredo das pessoas que tem aquelas panelas que ficam brilhando, brilhando, brilhando. Esse aqui é o segredo que eu te contei. E aí, gente? E aí, você gostou? Olha só, gente. Olha a diferença. E aí, gente? Funciona ou não funciona? Funciona, né? Funciona. Pastinha é mágica, realmente. Parece um passe de mágica. Faça aí e me conta se você gostou, tá? Eu quero muito saber a tua opinião. Até mais, então, gente. Beijo, Gabi.